Hoje estamos para mais um dia, fazendo o preparativo do aniversário do meu cunhado. A minha mãe vai dar o empadão, vou dar o bolo, então eu vou fazer mais uma massa de bolo para o bolo ficar um pouco mais alto. E eu comprei de chocolate, para minha mãe, para mim e para o meu pai de mescal. Vou mostrar para vocês o empadão, como que está ficando. Olha que lindo que está ficando. Então aqui tem recheio de quatro leites, vou fazer para um chocotone recheado. E claro que eu fiz a mais para fazer os recheios do bolo no pote de amanhã. E aqui tem recheio de prestígio, por causa que eu vou colocar no meio do bolo do meu cunhado. Pia e a pia cheia de louça. Esperando para ela ser lavada. O troféu do ano de lavar a louça vai ser lindo. O dia que eu começar a receber do YouTube, deixar eu bem rico, eu vou comprar um rolo para minha mãe pegar e amassar as massas. Porque ela está usando a garrafa. Garrafa de 10 anos. Agora eu vou fazer o ganache. Aqui tem três barras de chocolate meio amargo. E tem a barra de chocolate que está assim bem fininha, amassada, por causa que estava em minha mochila e derreteu. E ficou desse jeito, deformado. Mais deformado que a minha cara. Olha o tipo. O fininho que ficou. O fininho que ficou. É igual a cada um que eu parti, que ele fez, você lembra? Aham. Tomás, que bom, você ganache, porque estava na geladeira. Até que ficou bom, só que ficou mais duro, né, Deus? Obrigado. Obrigado. E aí, você quer o chupatório? É de quatro leites, com gelé de morango. Pra quem quer? Ah, é pra Joyce? Joyce ou Rodrigues? É Joyce? Lembra, tá? Aham. A Joyce vai buscar. Já quebrei, agora eu vou colocar micro-ondas em 30 em 30 segundos. Ganhei um boné novo do meu pai, da W3. Essa cor bem bonita, a cor azul. Então, já derretiu o chocolate. Agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite pra fazer o ganache. Aqui, duas. Então, aqui a gente que faz bolo e mexe com bolo no pote, bolo no aniversário, chocotone, é assim. Tem dia, que nem segunda-feira agora, que não tinha nada pra fazer, até achei estranho. Porque todo dia tem uma coisa pra fazer. É cheia, massa. Não pode ter preguiça. Então, eu coloco uma, misturo bem. Depois que eu misturei bem uma caixinha, eu coloco outra caixinha de creme de leite. Agora eu tô molhando a massa. Essa massa aqui não dá pra molhar muito, porque eu faço que ela fica muito fofa e aí começa a quebrar. Então, eu vou molhar só um pouquinho. Eu já fiz a primeira camada de coco, agora vai ser a segunda de ganache. Vocês aqui, o caixinha de leite, por favor, puxar aqui, ó. Aqui é pelos papéis na forma. Agora eu vou levar na geladeira. E amanhã eu vou decorar o bolo e vou mostrar pra vocês o resultado final. Já terminei de rechear um chocotone de quatro leites com geléia de morango. Não dá pra fazer bonito no vídeo, porque já começa a fazer feiura aqui. Vai queim pra trás. Agora vou descansar e amanhã eu termino o bolo. E amanhã eu vou descansar e amanhã eu vou descansar. E amanhã eu vou descansar! Obrigado.